Boa tarde, vamos ver quem está já na aula. Boa tarde, vamos ver quem está. Boa tarde, vamos ver quem está. Boa tarde, Stephanie. Pessoal, quem estiver, certo, já entrando para assistir a nossa aula, coloca aí, boa tarde, professora, estou na aula, tá certo? Boa tarde, professora, estou na aula. Vamos lá, boa tarde da tarde, aqui temos, deixa eu ver, boa tarde, Stephanie, deixa eu ver quem mais. Quem é essa gatinha? Boa tarde, Ana Júlia. Muito bem, boa tarde, professora querida, eu, Ana Júlia, estou assistindo sua aula, viu? Viu? Também gosto de falar muito. Vamos ver, Yasmin, boa tarde. Boa tarde, Diego, boa tarde, Diego. Giovana, vou aumentar o som aqui, a Tia tirou o som aqui. Boa tarde, professora Giovana. Boa tarde, Giovana. Vamos mais quem está na aula, vamos lá. Eu, Olimar, boa tarde, Olimar. Olimar, Stephanie, boa tarde, deixa eu ver o que o Stephanie está escrevendo. Boa tarde, estou na aula. Olimar fez, eu... De bem, Olimar, é você mesmo, né? Característica só da Olimar, sai. Vamos lá. Boa tarde, professora. Boa tarde, agora deixa eu ver se eu venho para o nome, porque... Está de novo, coloca o nome. Boa tarde, professora. Boa tarde, eu sei que é a Olinda de Jalândia. Mas deixa eu olhar aqui quem é. Se ele colocou o nome dele, não colocou. Gente, coloca o nome, coloca o nome, que é muito aluno. Vem aqui. Deixa eu ver quem mais. Boa tarde, Alana. Vamos lá, pessoal, botando boa tarde. Deixa eu ver, Yasmin, mudou a mensagem. Professora, tem atividade para pegar na escola? Não, 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 não tem atividade para pegar na escola. Yasmin, não tem, até agora não, certo? Quando tiver alguma atividade para vocês fazerem, né? Pegar na escola, a gente avisa no grupo do WhatsApp, tá certo? E outra coisa, você me fez lembrar dos livros. Quem é que não pegou o seu livro, por gentileza, vem buscar o livro, certo? Vamos ver quem está aqui mais para desejar boa tarde para professora e para os colegas, né? Coloca assim, boa tarde, professora, estou na aula. E não esquece o seu nome, isso é uma chamada. Tipo a chamada que a gente faz em sala de aula. Isso aqui está substituindo a chamada que a gente faz na sala. Boa tarde, professora, estou na aula. Meu nome é, vamos dizer, Olumar, Iê, Galana. Coloca teu nome, tá certo? Deixa eu ver mais quem está na aula. Que já está aí animadozinho para começar a aula. Certo, pessoal? Vamos lá, vamos lá. Estou aguardando entrar mais pessoal aqui para a gente começar a nossa aula. Certo? Vou combinar uma coisa com vocês. Aí deixa eu chegar mais gente, deixa eu participar mais pessoas na aula. para que eu possa combinar com vocês o que eu vou corrigir hoje, tá certo? E matemática, a gente vai combinar uma coisa. Mas antes de falar uma coisa que eu vou pedir ainda a vocês, vou pedir outra coisa que vocês precisam fazer, certo? Eu quero que vocês mandem uma foto, se for possível, você com seu pai, tá certo? Não precisa ser uma foto atual, pode ser uma foto antiga também. Você escolhe a foto, tá certo? Não é a gente que escolhe, não. Você vai escolher a melhor foto que você tirou. Você com seu pai, envia por celular da sua professora. Quem for aluno da professora sua Evânia, vai enviar para mim, tá certo? Quem for aluno da professora de Gerlândia, vai enviar para a professora de Gerlândia. É você e seu pai. Uma foto, tá certo? Vou colocar aqui, ó. Quero uma foto. Uma foto. Você e seu pai. Certo, pessoal? Você e seu pai. É a foto que eu quero que vocês façam, tá certo? Façam não, que mandem, enviem, tá bom? Pode ser uma foto atual, pode ser uma foto antiga. Vocês é quem escolhe a foto, tá certo? Vamos aqui. Temos mais outra pessoa. Deixa eu ver quem é. Não deu pra ouvir direito. Tem um barulhinho aí, não deu pra ouvir. Deixa eu ver se eu consigo. Não, aí a foto é em escola de vocês, como vocês vão mandar, tá certo? Se é colorido, se é preto e branco, se é com filtro, se é sem filtro, tá certo? Se é com tela, se é sem tela. Mas, portanto, que você escolha a melhor foto que você tirou, juntamente com o seu pai, se é quem, for possível mandar essa foto e já vai mandando pra gente. Quem tiver a foto já, tá certo, pessoal? Deixa eu ver aqui mais. Tem outra pessoa aqui. Muito bem, estou na aula. Vamos ver aqui. Tá bem baixinho, ó. Não deu pra ouvir. Tá bem baixinho o chão, pessoal. Vamos ver aqui. Pode ser com filtro, sem filtro, pode ser. Alguém já mandou a foto aqui, olha. Olha a Giovana, que coisa linda. Olha a Giovana, já começou a foto, tá bem, ó. A coleguinha Giovana já mandou a foto dela. Deixa eu ver se tá bom pra vocês verem. Tá certo, Giovana, tá bom? Valeu, Giovana. Certo, Giovana, ok. Deixa eu ver, gravou aqui. Certo, Giovana. Ok, viu, muito obrigada. Agora é só aguardar. Certo? Não hoje, né? A gente tá aí. Depois vocês vão saber pra que é essas fotos, tá bom? Vocês, com o pai, vocês. Uma foto. É, você e seu pai. Aí vocês vão aguardar pra saber o que é que a gente vai fazer. Vai usar a foto, pra quem vai ser, tá certo? Rayane, boa tarde. Deixa eu ver quem é aqui. Outra pessoa mandou boa tarde. Alice, boa tarde. Deixa eu ver. Lara, boa tarde. Boa tarde. Pode, pode mandar sexta-feira, sim, a foto. Tá certo? Vamos ver aqui. Mas, assim, se você puder mudar antes de sexta, melhor, né? Pra ficar garantido. Vamos ver mais. Manoel, Lara, Manoel. Tá certo, deixa eu aumentar aqui no quadro, né? Vamos só, abre o quadro. Pronto, agora melhorou? Vou mandar aqui pra vocês. Boa tarde, Juan. Quem foi mais que chegou aí? Boa tarde, David e Miguel. É uma foto, você e seu pai, tá certo? Uma foto de você e seu pai, que vocês precisam mandar, né? Manda pra sua professora. Quem for meu aluno, manda pra mim. Quem for aluno de Gerlana, manda pra professora Gerlana. Manda pra o celular dela, tá certo? O zap dela. Deixa eu ver, boa tarde. Deixa eu ver quem é. Gente, põe o nome. Tem alunos em Gerlana que eu não conheço. É Kian? Boa tarde, Kian. Se eu não errei o nome, Kian, né? É Kian ou Rian? Vamos lá, boa tarde. Deixa eu ver. Boa tarde. Luan. Ana Luíza. Muito bem. Ana Luíza já rodou foto, não foi, Ana? Vamos ver mais. Tá certo, pessoal. Então, daqui, vamos assim, daqui pra sexta-feira, o melhor daqui pra quinta. Quem já tiver a foto, pode ir mandando, tá certo? Mas agora, nesse exato momento, vamos nos focar na aula. A foto, deixa eu pra vocês enviar ou na hora do intervalo ou no final da aula. Depois de quatro e meia, vocês enviem essa foto. Tem hoje, tem hoje de terça, tem quarta, tem quinta, tem sexta, tá certo? Ou vocês podem mandar também pelo horário da manhã. Não agora durante a aula, pra que a gente não perca o foco da aula, tá certo? Bom jeito. Vamos lá. Certo. Quem não pode, gente, eu falei aqui, sim, é possível. Quem não pode, não tem problema também, tá certo? Só quem puder mandar foto, aí envia a foto pra professor, tá certo? Quem não puder, sem nenhum problema, viu, gente? Fica tranquilo, hein, rapaz, tranquilo. Ah, isso aqui é de ontem, é cada dia de ontem, né? Vamos ver aqui, deixa eu ver. Tem o de ouro, assim. É. Vou explicar agora, Gabinha, viu? Deixa eu ver quem é. Eu só quero entender, eu quero ver o nome, porque eu gosto de dizer o nome. Gabi, né? Gabi, ó, presta atenção. Eu coloquei aqui no quadro, pra pedir uma foto, você e seu quadro. Mas, se assim for possível, tá certo? Quem puder mandar uma foto, você e seu quadro pra mim. Aí você manda. No caso seu, você vai mandar pra professora de Jananda, tá certo? Os meus alunos mandam pra mim. E os que falam de Jananda mandam pra ele, tá certo? Eu vou apagar, quando for lá, no finalzinho da aula, eu vou lembrar novamente e pedir essa foto pra vocês. Vou apagar, por quê? Pra gente ficar no foco da aula, tá certo? Isso aqui é só um lembreto pra você não esquecer. Vocês colocam na agenda. Pessoal, vocês, olha, a agenda ainda tá usando, viu? Utilizem a agenda pra sempre se organizar e não esquecer de nada. Tá certo? Tudo que for, os recados que a gente manda aqui, as coisas que a gente vai pedir, as atividades, as páginas do livro. Certo? Vocês anotem na agenda, as aulas, pra que você fique bem organizado aí e não perca nenhuma informação. Certo? Então, vou fazer o seguinte com vocês. Vamos começar nossa aula. Vamos orar. Certo? Deixa eu abrir o link pra mim. Boa tarde. Muito bem, Lara. Lara já mandou a foto dela, ela e o pai. Tá certo, olha aqui, gente. Muito bem. Vamos lá. Agora, deixa eu ver aqui. Professora, a senhora vai corrigir a atividade mágica do cabelo? Sim, é isso que eu vou começar com vocês. Agora. Mas agora não. Vamos orar e iniciar nossa aula e vamos falar sobre as correções, tá certo? Vamos lá. Vou aqui abrir o link da nossa aula. Tá bom? Já comecei a aula. Alguém perguntou, professora, você já começou a live? Sim. Já comecei a aula. Já na aula. Tá lá no grupo, no quinto ano B, tá certo? O link da nossa aula. E também no quinto ano A. E também no classe 1. No quinto ano B, no quinto ano A. Certo? Mas, amigas, dúvidas, eu vou mudar pra ele aqui também. Vou ver aqui. Deixa eu abrir o meu grupo. É esse link aí que eu coloquei nos grupos, tá certo? No quinto ano. Vamos, deixa eu descer agora na aula, né? Boa tarde. Beijão e boa aula. Vamos lá, pessoal. Vamos dar o nosso início de nossa aula. Bom, deixa eu abaixar o volume do celular, né? Pra não ficar em volume alto e não atrapalhar. Depois eu olho as mensagens de vocês, tá certo, pessoal? Porque agora exatamente somos 1h46. Temos que começar a nossa aula, né? Bom, no começo da aula eu sempre gosto de fazer a oração, né? É muito importante. É o momento mais importante da aula. É esse momento, é a hora que a gente conversa com o nosso Deus. Nos comunicamos com Deus. A hora importante. É a parte mais importante. Todos os dias devemos conversar com Deus. O horário que vocês podem, pode ser pela manhã, pela tarde. Ou mesmo se você criar o hábito de falar com Deus pela manhã, pela tarde, pela noite. Tá certo? Mas é importante falar com o nosso Deus. Pedir a Ele e agradecer também. Sempre temos algo a pedir e algo a agradecer a Deus. Principalmente agradecer. Agradecer pelo sol, por mais um dia, pela nossa família, pelo alimento, pela saúde, pelo estudo. A gente só reclama, reclama, reclama. E esquece de agradecer. Tantas coisas que a gente tem, outras pessoas não têm. É isso? E aí, a gente tem que ser grato a Deus. Tá bom, pessoal? Vamos agradecer a Deus por mais um dia. Pedindo ao Senhor, que abençoe a cada aluno e a família de cada um que está nos assistindo agora. A nossa escola com o Alfredo Siqueira Luna. E a professora de Gelândia, para que ela fique o ano o mais rápido possível e possa voltar para cá. Tá certo? Para dar continuidade às aulas aqui, né? Quem está com saudade dela já, né? Ela, com certeza, está com saudade de vocês. Certo? Alançando, senhora filha. Oi. 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 Clara? Deixa eu ver quem Clarinha quer falar comigo. Está chegando? Deixa eu ver, Clara. O que você está falando? É do Classe 1, do grupo do 5º ano B, ou é o link, Clara? Vamos ver se ela responde. O link está lá, olha. O link foi compartilhado no Classe 1. E nos grupos do 5º ano B e do 5º ano A. Ah, é porque ela comprou um chip novo. Está certo. Vou mandar agora para ela. Vou colocar, viu? Vou ligar o link da aula de hoje, né? Mas você não serve do Classe 1, não, né? Certo? E vou adicionar, na hora do intervalo você não lembra, para que eu possa adicionar o grupo do 5º ano B, está certo? Vou mudar o link da aula. Vamos ver. Aqui eu postei. Gente, quando vocês tiver necessidade, ou acontecer de vocês trocarem o chip, sei lá, ou sei lá, vocês avisam pela manhã, né? Que aí vocês não perdem o início da aula. Deixa eu ver que está claro aqui. Vou curar a clara aqui. Vamos procurar a clara. Foi viável, claro. Espera aí que eu estava aqui procurando. Compartilhar. Olha aí, gente. Estava procurando. É tanto menino aqui. Estava procurando clara. A gente estava a lista de alunos que tem aqui no WhatsApp. Claro. Na hora do intervalo, você me lembra, para eu ter colocado o grupo do 5º ano B, está certo? Vamos orar e agradecer a Deus por este dia de aula, né? Vamos agradecer, está certo? Então, é o momento mais importante. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Veia a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Amém, né, pessoal? Vamos começar. Então, só exatamente, vamos ver aqui, 1,52. Pessoal, preste bem atenção que eu vou falar com vocês. Vamos corrigir hoje atividades do livro, atividades do caderno e matemática. Está certo? Está bom? Primeiro, vamos corrigir a do livro. Quando terminarmos de corrigir a atividade do livro, aí vamos para a atividade, correção da atividade do caderno. Está certo? Mas, antes de corrigir a atividade do livro, certo? Você já deixa aí um separadozinho. Vamos primeiro dar prioridade ao livro. E o caderninho você vai deixar aí do lado, que a gente vai corrigir sim. Lembra que a gente chegou na aula passada na parte da marca plano cartesiano, que era as retas horizontais, internais e o ponto comum que é o eixo, como localizar ruas, casas. Lembra que a gente... E para que serve o plano cartesiano? Lembra que eu falei também que esse método, ele foi em homenagem a René Descartes, que foi um dos maiores matemáticos já existente em toda a história, certo? Ele que criou esse plano cartesiano, que nós vamos corrigir, vamos corrigir agora, está certo? Deixa eu aqui no link da aula. Vou chegar na minha aula. O meu celular, deixa eu me voltar aqui para a aula. Depois eu vou olhar as mensagens que vocês mandaram, está certo? Vamos voltar aqui para a aula para não atrasarmos. Então vamos fazer a correção que está na página 142, está certo, pessoal? a aula para a página 142. Quando terminarmos a correção do livro, aí vamos entrar no assunto do livro também. E o segundo horário, eu vou deixar para corrigir o caderno. Lá para as quatro horas a gente corrigir o caderno, está certo? Está bom? Mas a princípio, vamos corrigir o livro. Está bom, gente? Deixa eu olhar o nosso aqui. Vamos separar na imaterial. Está certo? Deixa eu ver quem quer falar comigo aqui. Pessoal, já baixei o volume. Ah, está certo, amor. Estou para dar boa tarde. Deixa eu ver quem mais aqui. Boa tarde. Deixa eu ver quem é. Ai, gente, bota o nome. Maria Eduarda. Boa tarde, Maria Eduarda. Saiu do baixinho, após. Boa tarde. Boa tarde. Eu acredito que é Mirela. Né? Está certo, Mirela. No intervalo, está certo? É Mirela. É Mirela. Com certeza, na hora do intervalo, eu faço isso. Agora tem que me lembrar, na hora do intervalo. Boa tarde. Deixa eu ver quem é aqui. Está me dando boa tarde. É a professora. Gente, coloca o nome. Laiane. Muito bem, Laiane. Eu vi aqui. Eu puxei da conversa e vi que era você. Está certo? Está bom? Vamos fazer a correção agora. Está certo, pessoal? Depois da correção, e a gente, quando for o segundo horário, a gente vai para a correção do caderno. Hoje vai ser atividade em caderno, viu, pessoal? Tem caderno para vocês copiarem de matemática, mas primeiro vamos corrigir o livro. Vamos lá, né? Deixa eu ver aqui. E... Tem no livro e tem no caderno. Vamos corrigir primeiro a do livro. Está certo? Pegue o livro aí para vocês para não estar, viu? Deixa eu estar aqui na correção coletiva para que vocês já saibam a lista. Lembrando que tem que colocar a data de hoje. Está certo, pessoal? Correção coletiva. Deixa eu estar gravando. Hoje são 21 do setembro de 2018. Lembrando que hoje também tem atividade no caderno também, está certo? Mas primeiro vamos fazer a correção no livro. Depois a gente vai fazer a atividade no caderno. E lá no principal ator a gente vai corrigir a atividade que tem no caderno, tá bom? Matemática. E aí Obrigado. Vamos ver a nossa correção. Todo mundo com um livrinho aí para corrigir. A correção é da página 142. 142, tá bom? Vamos lá. Na página 142, observa o mapa abaixo indicando as posições de Isadora e Clara, lembra? Dessa aqui, ó. Que depois você se orientando pelo deslocamento das duas garotinhas, tá certo? Você vai marcar a opção aqui que diz na letra B. Marca a imagem que representa o itinerário que as duas amigas fizeram até se encontrarem. É o segundo. Tem as duas imagens. É a segunda imagem, tá certo? Vocês vão marcar. Tem aqui, ó. Número 1. Letra B. Tem dois quadrinhos. São duas imagens. Você vai marcar na segunda opção, tá certo? Deixa eu ver se não ficou em cima. O reflexo da janela, né? Então, mais pra cá. Tá tirando o reflexo da janela, né, pessoal? Letra B. Aí tem duas imagens e cada imagem tem um quadrinho, tá certo? Você vai marcar o segundo quadrinho aqui, ó. O segundo quadrinho. Tem esses dois, certo? Você vai marcar no segundo, que é esse aqui. O cantinho próximo à divisa do B. Fleta, pessoal. Na letra do número 1, a resposta ficou mais ou menos assim. Deixa eu te falar um pouquinho. Essa aqui é a letra B, um, dois. E a letra do número 1. Vocês estão vendo que tem uma mara quadriculada, né? E aí ficou a Isadora saiu do número 7 e foi até a coluna que tem a letra G. Certo? E Clara também. A casa de Clara é azul. E a casa de Isadora é a casa amarela. Então, ficou 7G. Tá certo, pessoal? Ficou 7G. Então, tem aqui a lista que eu vou colocar. Colocar, tá assim. 9, 8, 7, 6, 5, né? Aí, você vai fazer a linha até encontrar a letra G. Tá certo? Deixa eu ver se não ficou. Deixa eu pegar aqui no celular, que aí eu vou acompanhando melhor. Deixa eu ver se tá ok. Ok. Se não ficou em cima do nome, né? Porque às vezes escreve, não ficou em cima do nome. Então, a resposta é 7G. Então, você vai fazer na linha horizontal. Tá certo? Na linha horizontal, você vai riscar a partir do 7. Até encontrar a coluna que representa a letra G. Aí, vai ficar 7G. Tá certo? Você vai pegar o canetinho, o lápis de pintura, o mesmo lápis de grafite. E vai riscando. O 7, na linha horizontal. Quando chegar na letra G, você vai descendo pra casa azul. Tá certo? Sai da casinha amarela, que é a casa de Isadora. Vai até a coluna que representa a letra G. E desce em seguida para a casa de Clara, que é a casa azul. Tá bom? E o 2, é as duas imagens. Você vai marcar o X na segunda imagem. Tá bom, pessoal? Então, essa página, ok. Tá? Vamos para a seguinte página, que é a 143. Corrijam aí pra gente, pra 143. Vamos para a 143. Vocês sabem que eu gosto de tudo que eu vou corrigir. Eu gosto de corrigir me explicando, né? Vamos para a 143. Na 143, tem assim, observe a planta de um clube, desenhada em cada uma malha quadriculada e responda as questões. Você acompanha essa malha quadriculada que está aí no seu livro. Tá bom? Na página 143. Aí é pra localizar, tá certo? Através da letra e do número, na linha horizontal e vertical, que ponto se encontra, que referência ou que lugar eles estão mostrando. Então, vamos colocar aí, número 2, né? Ficou assim. Na 143, na A4, nós temos vestuário, vestuário, vestuário e feminino. O vestuário e feminino, o vestuário e feminino, tá certo? Na E3, E3, nós temos quadra de tênis. Na C6, C5, nós temos a piscina. E na B1, nós temos o ginásio. Deixa eu ver se não ficou em cima. Está com escreveu. Dá. Ginásio. Vou marcar um xzinho pra eu saber onde é que fica o meu nome, né? O mesmo nome. Pra que eu escreva aqui, essa parte. Então, ficou o seguinte, né? Na A4, vestuário e feminino. Veja bem a letra, pra não escrever errado a palavra. No E3, quadra de tênis. C5, piscina. B1, ginásio. Certo? No número abaixo desse quadriculado, dessa resposta aqui, A questão seguinte, onde tem uma malha quadriculada, ela é pessoal. Então, cada um vai fazer o seu, tá bom? Vou mostrar aí perto de vocês. Aqui, ó. Essa malha quadriculada, tá bom? Cada um vai fazer o seu. Cada um faz o seu. Então, é pessoal. Então, vamos colocar ok nessa página. Ok? Certo, pessoal? E vamos seguir para a página 144. Tá bom? Vou deixar aí pra vocês corrigirem. Tá bom? Vamos ver aqui. A4, vestuário e feminino. E3, quadra de tênis. C5, piscina. B1, ginásio. Lembrando que já corrigimos as páginas. Já corrigimos as 142, 143 e vamos agora para 144. E hoje tem atividade no caderno. Tem correção do caderno também. Tem o vídeo para a geografia, lembra? E tem atividade no caderno também. Certo? Antes de a gente, antes de vocês copiar a atividade no caderno, vai ser corrigida também. Porque a do caderno vai ser pra cá. Vamos para a página 144. Ela também é uma questão pessoal, né? A 144. Só tem uma questão nela. Então, esse 144, vou fazer uma sugestão aqui. Cada um vai mandar uma foto desta página da 144 para a sua professora. Tá certo? Aí você coloca lá. Minhas respostas. Só vou dar foto para você mostrar como foi feito. Como você fez o seu. Porque é uma questão pessoal. Tá certo? Então, cada um vai escolher o caminho. Diz assim, ó. Observe a lanchonete do Giba. Ponto de encontro para Sara, Guga e Bettina. Utilize as setas abaixo para determinar o trajeto de cada um. De sua casa até a lanchonete. Então, tem várias opções e trajetos aqui, né? Então, vocês vão colocar aqui embaixo o caminho que cada um deverá seguir até chegar ao lanchonete. Aí, pessoal, cada um faz o seu, a resposta pessoal. Tira a foto. Manda para a professora. Tá certo? Então, a professora vai dizer se está certa ou não, se está ok ou não. Como é uma questão pessoal, essa página está ok. Vamos para a página 145. Deixa eu botar aqui a 144, pessoal. Certo? E a 145 agora. Vamos para a hora. Alguém ligou para mim, deixa eu ver quem é. Lara. Diga, Lara. Lara? Não, minha avó. Caiu não. Então, ela me dica para mim, por favor. Por quê? Você não está conseguindo assistir, não é? Eu consegui, mas eu quero sair quando eu apertei o produto que eu conheço. E foi, gatinha. Tá certo. Vou enviar, tá bom? Palminha aí. Não criamos pânico, né? Vamos aqui, deixa eu tirar aqui. Pronto, eu vou dar para a Lara. Deixa eu achar a Lara aqui que é tanta gente na lista. Vamos lá. Deixa eu também entrar na aula. Para poder continuar. É isso? Baixar o volume. Meu celular é estandaloso, ele fala o som do álcool. O som dele. Então, vamos lá. Pessoal, na página 145, 145, vamos fazer a correção. Tem um tabuleiro de damas, né? Vocês estão vendo aí, quem está acompanhando direitinho a aula, viu que tem um tabuleiro de damas. Nesse tabuleiro de damas, também tem a sequência na horizontal, a sequência numérica de um a oito. E na vertical, tem da letra A até a letra H, né? Aí, ele tem a pergunta. Uma dessas peças de Luiz, que é um dos jogadores, localizada na casa F6, movimenta-se numa casa na diagonal na direita. Qual é a posição dessa peça? Lembrando, é andar diagonal, é isso aqui, ó. Vou fazer esse exemplo. Um exemplo, gente. Diagonal, isso aqui é andar de lado, certo? Tem as retas, tem as retas. Retas, retas. Tem as retas verticais, né? São essas. E tem as retas horizontais. Quando eu falo em diagonal, é andar assim, ó. Do lado, é diagonal, tá certo? É onde está esse formidilhado. Diagonal, tá certo? Isso aí quer dizer diagonal. Moveu a peça para o lado diagonal. Então, vamos ver que casa ele vai ocupar, tá certo? Então, irá ocupar a posição é cede. Quem colocou é cede, o mundo também é cede, tá bom? Esse é o número 4. Deixa eu ficar aqui. O número 4. A resposta é é cede. Então, ele vai andar na posição diagonal, que é andar do lado, mas não segue a linha reta, nem horizontal, nem vertical. Ele vai andar de forma diagonal, é cede. Essa é a letra A. Deixa eu caprichar mais um pouquinho aqui. Quando ele vai andar, porque tem duas questões, A e B. Então, é cede. Na questão B, tá certo? Na questão B, tem assim. Uma das peças de Geraldo, que é o outro garoto que está jogando a dama, né? Localiza-se na casa C2. Movimentou-se também a casa de forma diagonal, como eu já mostrei para vocês. Da direita. E depois, outra casa. Qual é a posição que essa peça irá ocupar? Vai ser E2. E2. Lembrando que isso aqui é uma correção coletiva. E essa atividade eu passei semana passada, tá bom? Vou fazer o meu trabalho aqui, ó. Para você explicar o que é andar diagonal. Aqui são linhas retras vertical, horizontais. E linhas retras verticales. Quando o livro fala, ou quando o livro está jogando, quem já jogou parte de dano, chave, sabe disso. Quando fala em movimentar a peça para diagonal, ok? Movimentar, olha aqui, ó, gente, tá certo? De forma diagonal, certo? Já é, para lembrar. Isso aí, ó, quem gosta de brincar de chave e dano, sabe perfeitamente. Quando diz, movimenta a peça para diagonal. Então, quem já pratica esse joguinho, essa brincadeira, já saberia a resposta dessa questão, né? Então, o número 5 diz assim, ó. Observe o mapa abaixo e a segunda. Tem um mapa aí, olha, com a malha quadrilhada e vários pontos de localização. Tá certo? Então, o que eu quero pedir? Para você responder na letra A, utilizando as coordenadas geográficas, indica, indique a localização dos seguintes elementos do mapa. Vamos lá. Então, vou precisar de mais espaço para poder responder esse símbolo. Então, corrente aqui, para que eu possa colocar somente o símbolo. Apagar o quadro e botar o número 5. Certo? Deixa eu só conferir aqui a hora. Ah, tá ok. E vamos lá, né? Eu vou tirar esse nome do número, que está só o 5 e circular, tá certo? Então, no 5, nós temos aqui a praça, né? Tem as árvores, o chapariz, a praça. Então, o primeiro, quando tem as árvores, eu vou colocar a mão aqui. E você vai colocar a letra G. Muito bom, gente gostando. Letra G. A letra H. E a letra I. E os números? Tá no I de bastão. E os números são 5, 6 e 7. Bom, ao lado dessas árvores com chapariz, né? Temos aqui o cinema, tá aqui do outro lado, gente? Cinema. Olha só, gente. O cinema vem localizado aí. Temos a letra L. Tô botando a letra de bastão, viu? M e os números 5 e 6. São as coordenadas geográficas da localização. Tanto das árvores com chapariz, do cinema, que está aí na parte que vocês têm no vídeo. Depois tem a escola. Tá aqui embaixo, tá certo? Deixa eu passar um bracinho pra ficar bem organizado. Vamos botar aqui a escola. As coordenadas da escola, da localização dela, ficou a letra H. Letra I, lá vem de bastão. E os números 9 e 10. Muito bem. Por último, temos o posto. Tá aqui o nome posto. Posto. Então, vamos às coordenadas do posto. P, C e o número 5. Então, corrigem, mãe. Tudo, pessoal? Quando vocês terminaram em corrigir, falam, ok. Tá certo? Ok. Aí, pra que você... Esse ok é somente pra você fazer seu controle e que a página foi corrigida. É um controle seu, que também é um controle da professora. Certo? Corrigem. Um minutinho pra ela apagar, viu? Bom, vamos, que o posto apagar já, né? Só conferir aqui a hora. Certo. Vou apagar, viu, gente? Continuamos com o livro de matemática. Certo? Mas, antes de ir pro livro de matemática... Deixa eu ir pra página, né? Continuamos com o nosso livro de matemática, tá bom, gente? Vocês vão abrir na página agora, no vídeo de matemática. Matemática, na página 146, e vamos fazer uma leitura. Página 146, leitura. Olha, gente, a leitura não se faz só no livro de português, mas a leitura também se faz em todas as matérias, né? Porque é a parte fundamental pra você compreender o conteúdo. Então, veja bem que vocês vão ler a página 146. Vamos fazer uma leitura. Até a página 150. Então, a leitura, página 156, até 150. Vou tirar o meu áudio pra você não apagar o barulho. E você vai fazer uma leitura silenciosa. Certo? Então, eu vou tirar só um minutinho o áudio. E aí, retorno. Uns três minutinhos pra você fazer essa leitura. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá. E aí, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. fixar mais o conteúdo. Então, só lembrar disso. Partes decimais elas são menores do que a parte inteira. A parte inteira, ela é o conjunto de unidade, dezena e centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar e assim vai. E as partes decimais são aquelas números racionais que pode ser apresentada como para ação ou mesmo pode ser representada por números com vírgula. Vamos ver o próximo. Deixa eu ver aqui. Tem um nome aqui da internet. Deixa eu ver aqui. Vamos próximo. No próximo, números decimais. Vocês estão vendo aí. São números caracterizados pela presença da vírgula, são os números decimais que também coincidem, como eu falei na minha fala anterior, números racionais e eles possuem vírgulas, como eu já mostrei a vocês. Todo número decimal é formado de duas partes. Parte inteira, que é a unidade, dezena, centena, só a parte inteira. e a parte que fica que fica à esquerda da vírgula, que é antes da vírgula. E a parte decimal fica à direita da vírgula. Temos aí o exemplo do número 12,567. O 567 é a parte decimal, ele é menor, tá certo? E a parte que tem 12, que é antes da vírgula, é a parte inteira. Vamos ver o próximo. Números decimais. Olha aí, eu botei bem explicadozinho para vocês, tá certo? Separando quem é quem aí, né? Nós temos o número 1234,567 décimos, né? Então, temos sete, nesses sete, vocês estão vendo a primeira setinha. O sete representa a casa dos milésimos, tá certo? É milésimo. É a unidade menor do numeral. O seis representa a casa dos centésimos, é também a parte decimal menor. E o cinco representa os décimos, menor do que uma unidade, menor do que o inteiro. Então, 567 é a parte antes, né? São os números decimais, são os números menores do que o inteiro. Certo? E aí, a partir do quadro, que está em frente da vírgula, né? O quadro, ele é a unidade, o que a gente conhece como unidade, depois de dezenas, centenas, unidade, unidade. Então, o quadro, ele é unidade. o número três, ele é dezena, o dois, ele é centenas, né? E o um representa a unidade de milhar. Espero que vocês estejam compreendendo aí esse esquemazinho que coloquei para vocês. o ponto separa o separador do milhar, porque a gente sabe que são três ordens cada, vamos dizer assim, classe. Então, a classe, vamos dizer, 234 faz parte das unidades simples. E o um já faz parte da unidade de milhar, que a gente estudou logo no início do ano. Certo, pessoal? Vamos para o próximo. Os números racionais, foi o que eu falei para vocês, que são os números representados ou por número fracionário ou números que representam vírgula. Então, tem aí, os números racionais podem ser representados em forma de fração, né? E número decimal. Veja aí que eu coloquei ao lado um exemplo. Tem 0,045. Esse número aí, 0,045 é um número decimal, certo? Ele é menor do que a unidade. É um número racional, possui a vírgula. A representação desse número em forma de fração seria 45 milésimos. Lembrando que o numerador, que é a parte superior da fração, recebe, ele faz a leitura normal, 45. já a parte que é o denominador, certo? Nesse caso aí, está o número mil, ele representa a parte, lembrando o denominador, né? A parte que a figura foi dividida ou a figura geométrica ou a figura, né? São as partes iguais. Então, não se lê de forma comum quando é, quando o denominador é dez, cem e mil, quando for dez, a gente lê décimo, quando for cem, a gente lê centésimo, quando for mil, a gente lê milésima. Então, é um exemplo para vocês, lógico que vocês vão ter mais exemplos no livro, por isso que eu dei que a leitura do livro é fundamental, importantíssima. Vamos ao próximo. A vírgula, né? a importância da vírgula. Voltamos a ver o esquema dos números decimais com os números inteiros. A vírgula está separando os números decimais com os números inteiros. Os números decimais nessa numeração aí é 567, onde o cinco é décimo, o seis é centésimo e o seis é milésimo, são as unidades menores do que o inteiro. A parte inteira que a vírgula está separando aí é mil, que é um, que é a unidade de milhar, dois, centenas, três, está na dezena e o número quatro está na unidade. Ou você pode ver também, quatro unidades, três, dezenas, duas centenas e unidade de milhar. Mostrando novamente o ponto que separa. Então, a vírgula, se no número decimal você esquecer da vírgula, a questão fica toda errada, tá certo? Então, quando estudamos o número decimal é importante que a vírgula esteja presente, tá bom? Vamos ao próximo. Bom, leitura de números decimais, aí são exemplos, tá certo? Que eu coloquei para vocês. Nesse primeiro, a gente lê um décimo, porque antes da vírgula possui apenas uma casa, certo? Que eu vou também colocar no quadro para que vocês possam compreender melhor. Eu aposto que vocês viram os exemplos no livro. Uma casa antes da vírgula, que corresponde a décimo, tá certo? Por isso que eu leio o décimo. No segundo exemplo, nós temos quatro décimos. Novamente, antes da vírgula, possui apenas uma casa, que é onde está o número quatro. já no centésimo, veja aqui, antes da vírgula tem duas casas, a gente vê centésimo, porque possui duas casas depois da vírgula. E por último, dois inteiros e um décimo. O numeral que está antes da vírgula faz parte do inteiro. Nós podemos chamar também de unidade, que é o dois, que corresponde à unidade, e que corresponde ao inteiro. dois inteiros e um décimo, que é a parte decimal, tá bom? Que é após a vírgula. Vamos ver o próximo. Aqui, outro exemplo. Temos um inteiro e dois décimos. O um é maior do que o dois aí nesse caso, pessoal. Porque o um, ele está na casa da unidade, na parte do inteiro. e o dois, ele é décimo. Por isso que ele é menor do que o um aí, porque ele faz parte dos decimais. Então, o um é a parte inteira do numeral ou de uma figura e o dois é a parte decimal. Então, esse dois aí, que está depois da vírgula, ele é menor. Então, ele está na casa de décimo, certo? Então, a gente lê um inteiro e dois décimos. Lembra que vocês estudaram também isso em fração? O outro tem quarenta e sete milésimos. Veja bem, olha, zero vírgula, zero quarenta e sete. Então, é quarenta e sete milésimos. Porque a coisa vírgula possui três casas. Uma casa está o zero, a outra está o quatro e a outra está o sete. E o zero antes da vírgula está na casa da unidade, está na parte inteira. Vamos ao próximo. Um milésimo, olha bem, está bem fácil assim. Temos três números ano depois da vírgula e o antes. O que está antes da vírgula faz parte da casa das unidades a parte inteira, embora que seja zero. E o que está após a vírgula que tem dois zeros e um, o primeiro zero ele faz parte da décimo, o segundo, centésimo, e o um ocupa a casa do milésimo, certo? O último, quinze centésimo, zero vírgula quinze. Então, o um está na casa do décimo e o cinco está na casa do centésimo. E o zero que está antes da vírgula está na casa do inteiro, das casas da unidade. Certo, pessoal? Vamos aqui ao próximo. Olha, vamos à atividade. Olha, a galerinha tudo animada, estavam todos prestando atenção à explicação da professora Suévane, a galerinha toda estava animada assistindo à minha explicação e ansiosos para colocar a atividade, fazer a atividade, né? Está certo? Para praticar o que está aprendendo. Pronto, vamos aqui, vamos só para a Suévane agora. Vamos voltar para só a professora. Calminha. Ah, voltei. Está aprendendo, estou aprendendo. Então, vocês já estão me vendo? Bom, o que vocês vão fazer agora? Vão responder, vou colocar no quadro as páginas, está certo? Vou explicar o que vocês vão responder direitinho e vocês vão ter um tempinho para responder essa atividade. Bom, a atividade deste conteúdo, deixa eu abrir lá, na atividade, na atividade, a atividade está na página 151, vamos lá, página 158. Deixa eu botar um pouco mais espaço, né? Que não vou se dever muito agora. Vamos botar com uma matriminaia, ali. Páginas. lembrando que alguém tem nada lá, estamos defendendo só uma correção do caderno, que vamos fazer após o intervalo, então a página vai ser da 151, que eu vou explicar para vocês, até a página 153. Gostaria que vocês fizessem a minha leitura para poder responder essa atividade, vocês fizessem a minha leitura, tá bom, gente? Vamos lá. no número 1, na 151, você vai marcar somente o gizinho no quadrinho, diz assim, observa as frações e suas respectivas representações decimais, aí ele diz aqui, considerando as igualdades acima, que alternativas estão corretas, então, somente uma alternativa está correta. Para você se informar melhor, vou dar só uma liga aqui, deixa eu ver se está para me espremer aqui, só um exemplo. Talvez você se melhora aí, para você se compreender. Deixa eu ver. quando o número, a fração, aqui é um fracionário, certo? Quando o número fracionário estiver sobre décimo, centésimo, e milésimo, vocês estão vendo aí. Décimo, décimo, centésimo e milésimo. para escrever em forma de número decimal, fica assim, 0,1. Por quê? Uma casa antes da vírgula, porque o 0,10 só é 1. Está certo? Uma dica que eu estou dando a vocês. Para escrever sintésimo, você faz 0,1, 0,1. Por quê? O centésimo possui dois 0, então você faz duas casas que é após a vírgula. Duas casas, uma luz, uma luz, que são os números decimais, a parte decimal. Certo? Aqui é inteiro, estou falando a parte decimal. No caso de milésimo, você faz isso, ou por isso, se você veja o quadro, não dá, né? Então eu vou colocar para cá. O espaço aqui não vai dar. milésimo. No milésimo, olha só, gente. Milésimo, vai ficar assim. Zero, quantas zeros tem no milésimo? Um, dois, três, três zeros, você faz. Zero, zero que pega o numerador. Olha aqui, zero que pega o numerador. Dois zeros e duas casas pegam o numerador. E aqui também, está certo? De acordo com o denominador. Se ele for décimo, é uma casa, depois já veio. Se ele for centésimo, duas casas. Se ele for minésimo, três casas. E se o número professor for, por exemplo, digamos que seja, então, vamos ver aqui, quatro. Vamos apagar aqui. Vai ser o quê, pessoal? Se aqui for quatro, a gente lê, 0,4. Quatro décimos. Entendeu? Quatro décimos. Se aqui for quatro, professor, também, se aqui for quatro, aí você vai ler quatro centésimos. Se aqui for quatro também, professora, aí você vai ler quatro milésimos. Está bem que não tem segredo? Agora vamos com o número maior, professor. Vamos apagar em vinte e oito. Vinte e oito. Vamos ver vinte e oito. Deixa eu mudar aí. Para representar vinte e oito, vai ficar o quê? Dois vírgula oito. Porque só pode ter uma casa depois da vinte que estamos falando em décimo. Dois vírgula oito décimos. Aqui se for também vinte e oito, professor, vai ficar vinte e oito centésimos. Está certo? Porque tem duas casas, possui duas casas, né, gente? Depois vai vir, centésimos tem duas casas. E se aqui for vinte e oito, professor? Vai o mesmo jeito. Do mesmo jeito. Certo? Fica desse jeito, pessoal. Então, dois centésimos e oito décimos, vinte e oito centésimos e vinte e oito milésimos. Certo? Então, é isso que você vai responder aí no 1. Vocês vão, de acordo com essa explicação aqui, lógico, eu não botei os mesmos números, né? De acordo com essa explicação, você vai marcar a sentença que é verdadeira. Número dois, deixa eu olhar aqui a hora, para não passar da hora. Diz assim, qual é a alternativa que representa a fração mil cento e vinte e cinco em números decimais? Você vai olhar qual é a representação dele? Você vai olhar somente a posição da vírgula e as casas e os números que ficam após a vírgula, tá certo? Lembra que milésimos são três casas antes da vírgula. Vamos aqui, número quatro. Qual é o, número três, qual é a alternativa que representa a fração trinta e cinco milésimos? Aí você vai olhar e agora eu vou fazer o palco aqui, bem fácil, certo? Quando se trata décimo, fica só uma casa, uma casa, olha, a gente vai fazer isso aí, tá? Caminha, assim, meu papo, minha vida aqui. Uma casa, porque o décimo, ele só possui um sério, décimo. Quando for centésimo, duas casas. Quando for décimo, três casas, certo? Observando o denominador, se ele é décimo, se décimo ou milésimo, certo? O número quatro é a mesma coisa também. Qual a alternativa que representa o número zero, vírgula sessenta e cinco na forma de fração? Então, o número dois e três é em forma de número decimal. O quatro é em forma de fração. Então, olha só, gente, que fala de fração é esse aqui. Então, você vai observar. Vamos contar outros exemplos? Eu creio que você já fez um comprimido. Vou colocar um número aqui aleatório. aí eu tenho aqui, ó, que é fração. Eu vou escrever em forma de decinal, que fica melhor. Eu tenho um vírgula cinco. Eu quero representar esse número em forma de fração. Veja, a gente só tem um número, uma casa antes da bíblia. Vai ficar esse aqui, ó, quinze décimos. Quinze, décimos. Aí, digamos que no lugar do quinze décimos, deixa eu estar para vocês verem o quadro, tá? Dá para mim. Digamos que aqui seja quinze deixa eu apagar aqui, deixa eu colocar mais espaço. Seja zero vírgula quinze. Eu tenho quinze centésimos, tá bom? Quinze centésimos. A forma que eu vou representar esse quinze centésimos, tá certo? Vai ser isso, De forma de fração. O quinze aqui e o centésimo aqui. Tem segredo? Não, não tem segredo. Aliás, tem que prestar atenção. Se aqui fosse outro exemplo. Vocês viram aqui, duas casas como zero. Tá vendo? Se aqui fosse dessa bandeira aqui, zero vírgula zero quinze. Aqui eu teria quinze milésimos. Pra representar esses quinze milésimos, seria dessa forma aqui, Aqui embaixo, tem mais espaço. Quinze milésimos. Tá bom? Esse é o número quatro. É o que ele tá pedindo pra vocês fazerem, tá bom? Isso aí são exemplos. Gosto que ele pode ter o mesmo número que tem no livro. São exemplos pra que você possa compreender o que você vai fazer. No número cinco, tem assim, compara os números escrevendo maior que menor que. Lembrando que esse sinal, maior que menor que, ele sempre fica aberto pra um geral maior. Né? Professor, a senhora colocou que cinco décimos é maior do que cinco centésimos. Sim, porque são números decimais. Então, vou representar aqui o cinco, aqui é a parte inteira, o inteiro, o inteiro é maior, certo? que aqui é a parte inteira, que é o décimo. E aqui, ó, inteiro, décimo e centésimo. Então, centésimo é menor do que décimo, o milésimo é menor do que o centésimo. É o contrário, né? Já se fosse um número que eu vou apagar pra ter mais espaço. Depois eu vou pras páginas de número. Se eu posso colocar, olha só, então, olha aqui, mil, seiscentos e quarenta e cinco vírgula oitocentos e quarenta e seis. Presta atenção. A maior parte desse número é a parte inteira, inteira. E essa parte aqui, que é o decimal, os decimais, são as partes menores. então, aqui décimo, ele é maior do que centésimo e é maior do que milésimo. Tá certo? Décimo é maior do que centésimo e milésimo. Pronto. Então, pra fazer a comparação, se eu tiver oito vírgula, oito décimo, ele é maior do que oito centésimo. por isso. Tá bom? Vamos para a página 152, 153, 152. Assinale a alternativa correta para cada item. Você só vai assinalar a opção verdadeira. Tem três sugestões, tem três hipóteses. Você só marca um. no número na letra A. Na letra B, você vai escrever se cada um desses números representados o denominador é centésimo, milésimo, ou décimo, centésimo, milésimo. Veja aqui, o denominador não está dentro dos quadrinhos, tá certo? Mas como é que você vai saber quem é? Olha só. Vou fazer outro exemplo. Esse é o exemplo da página 152, que é a letra B. Olha só. Citar aqui o número dentro do quadrinho para você colocar, dentro do quadrado é para você colocar quem é o denominador. deixa eu botar cê, para não botar o número igual. Vou botar o número aqui, vou botar o oito, para não ficar igual para o livro. Então, está faltando o denominador. Para você saber quem é o denominador, você vai olhar a resposta. Então, aqui eu tenho o outro o quê? Centésimo, só que você lembrar. Désimo, centésimo. Então, você vai botar dentro do quadrinho centésimo. Entendeu? É isso que você vai fazer aí na questão do número seis, tá certo? Esse foi o seis da letra B. Isso aqui é só uma explicação, tá bom? Vou tirar até aqui. São seis. Explicação do B. número sete. Coloque dentro de cada segmento o número que fica entre os números decimais. Você vai completar o numeral que está faltando, né? Por exemplo, nós temos aqui o sete, o alvará. Eu gosto de mostrar, né? Eu vou sempre dar um exemplo para que você possa situar na hora de responder. No sete, página 152. Aí tem a cinco. Na letra A tem dois vírgula noventa e sete. Aí tem um espaçozinho aqui para você escrever e o A tem dois vírgula noventa e nove. O que é que está faltando aqui, gente? Está bem fácil. Dois vírgula noventa e oito para poder chegar a dois noventa e nove. Dois vírgula noventa e sete. Aí você vai completar com dois vírgula noventa e oito para chegar a dois vírgula noventa e nove. Só isso. Tá bom? Deixa eu olhar aqui a hora de novo. Gente, passa rápido demais, né? Na página 153, saiu com a explicação da 152. 153, vamos lá, 153 agora, a explicação. é assim. Ana Clara, Ana, desculpa, Ana, Carla, Felipe e Antônio participaram de uma corrida e marcaram o tempo. Cada um tem o seu tempo aí, né? A hora deles. Ana fez uma, a gente, 1,5, que é uma hora e cinco minutos. Carla tem uma hora e vírgula oito e Felipe uma hora e vírgula cinco centésimo. Antônio tem uma hora e cinco milésimo. Então, você vai responder de acordo com essa marcação de hora que cada um fez, aí vocês vão responder a questão A, B, C, tá bom? Que diz assim, quem fez o percurso em menor tempo, aí você sempre vai olhar que os números, quanto mais próximo a parte inteira eles são maiores. Vem lá, isso, ó. Aqui, deixa eu fazer o diólogo, isso aqui. Olha só. Quanto mais próximo a parte inteira, isso aqui é o inteiro, quanto mais próximo a parte inteira é o maior. Então, lembrando, décimo é maior do que centésimo que é mil décimos. Tá certo? Então, o que é só da hora? Tá falando, não, vou colocar uma hora aqui. Uma, duas horas para ficar igual o clima e cinco centésimo. Duas horas e cinco décimos. Qual é a mais maior, né? Ou que correu ou que participou mais para ficar mais próximo a parte inteira. No caso, décimo é maior depois de um centésimo e depois de um milésimo. Número nove. Senhor Manuel não pode carregar peso. Sua mochila não deve ultrapassar a mil cento e cinquenta gramas. Hoje, ela estava pesando mil cento e quinze quilogramas. Agora, responda. Você vai responder. Mil cento e quinze quilogramas é mais ou menos que mil cento e cinquenta quilogramas. E aí? É mais ou menos? Você vai escrever aí, tá bom? lembrando da regra que eu falei. Quanto mais próximo ao inteiro, lembrando o quê? Décimo que é maior do que cito. Décimo que é maior do que milésimo. Milésimo é a menor unidade do mundo. Certo? Menor caso aí. Vamos lá. Letra B. Um 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 quinze centésimo quilogramas é mais ou menos do que um quinze quilogramas. Um no caso aí milésimo errado, né gente? Um milésimo ou um inteiro e quinze milésimo um inteiro e quinze milésimo né? Na casa milésimo é maior ou menor do que um inteiro e quinze centésimo. E aí, gente? Um e aqui tem que dizer não. Um e quinze milésimo é maior ou menor do que um e quinze centésimo. Lembrando a regra centésimo é maior do que centésimo que é maior do que milésimo e maior do que décimo centésimo e milésimo é os números inteiros. Bom, é o último aqui. Agora, assinado com lápis a cor laranja o comprimento equivalente a treze centésimo. Aí, você vai marcar aqui na régua na número 10 o que corresponde na régua a treze centésimo. Tá certo? E agora é intervalo. Então, vocês vão responder essa atividade após o intervalo. Tá certo? Bom intervalo. Deu pra explicar até o intervalo? Vou tirar meu alto. Intervalo. Tá certo? Tá certo? Tá certo? Tá certo? Tá certo? Intervalo. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa eu baixar aqui. Tchau, tchau. Tá carregando, tá bem lento aqui. Tá, tá pegando. Pegou, gente. Agora vou tirar o valor. Pessoal, então nesse exato momento, vocês vão ter 15 minutos, 12 a 15 minutos para responder as páginas que eu expliquei, tá bom? E a correção vai ser feita se não for nesta aula, na próxima aula de matemática, porque a gente tem que copiar o dever de casa também e tem que corrigir aquela atividade no caderno também. Então, vou fazer o seguinte, vocês vão respondendo a atividade, né? Eu vou colocar no quadro. Enquanto vocês vão respondendo, aí eu vou dar uns 12 a 15 minutos, aí eu copio o dever de casa, depois disso a gente corrige aquela atividade que tem os números, era para fatoração, né? E os múltiplos, lembra lá, que a gente trouxe na aula passada de matemática, fotocrinologia, que era o NMC, era não, é o NMC, né pessoal? Então, nesse exato momento, vocês vão responder as páginas que eu expliquei, responder agora, e já foi explicado, né? Caso alguém tenha dúvida, alguma questão, podem fazer duas coisas, aliás, três procedimentos. Um, ler novamente o conteúdo no livro, tá certo? Segundo, ver novamente os slides, voltar o vídeo, a aula lá para o iníciozinho, vai ver na explicação da professora. Quando chega nessa parte do que eu expliquei, dessas páginas do livro, você pode voltar o vídeo, exatamente no ponto em que eu estava explicando essas páginas. E terceiro, se nem a primeira resolver, se nem a segunda, a opção resolver, você vai na terceira, que é ligar para a professora e pedir para que possa revisar alguma coisa que você não compreendeu. Mas, antes de pedir a professora, tem que fazer os dois anos, as duas etapas. Primeiro, ler o conteúdo lá do livro de vocês, que está bem explicadinho, né? Voltar um pouquinho o vídeo, justamente na parte que a professora estava explicando o conteúdo. E terceiro, que é a última opção, né? Vocês já não entendem de jeito nenhum, tem como, pega a professora, auxílio, ajuda, né? Não é auxílio emergencial não, tem como, gente, é auxílio matemático, é ajuda na atividade, tá certo? Então, como foi explicado, eu já expliquei essas páginas que você vai ver agora, né? Próximo, gente, não tá passando rato hoje, né? 152, 153, tá bom? Pronto, quem terminar de responder essa atividade, já faz o cabeçalho no caderno de matemática, colocando a atividade de casa, cabeçalho, tudo com o pedazinho, nome da escola, não é para dar sigla da escola, não. É o nome da escola, não é, Jofre, de Siqueira, não. O nome da cidade, Campina é grande, né? Depois do Campina é grande, vírgula, a data de hoje, 21 século, 2020. Professora, quem for a aluna da professora de Genar, a professora de Genar, quem for a aluna da professora Suelani, professora Suelani, de o seu nome completo, tá certo? E a identificação, se é quinto A ou quinto B, ou quinto ANATAR, tá certo? Eu tenho também o quinto ANATAR. Depois, coloco o número de atividade e espero que eu coloque a atividade no quadro. Mas, vocês têm 12 minutos para a expodência, 12, 12, como mais que eu vou dar, por 12 minutos eu já vou pedir aí para ver a atividade, tá certo? Vou tirar o som para não atrapalhar vocês. Tá certo? Tchau. 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 o áudio pra que você pudesse responder a atividade. Pra que o barulho não interferisse. E também porque eu tô atendendo alguns alunos aqui. Alguns alunos estão falando comigo aqui. Então, pra minha conversa não atrapalhar o raciocínio de vocês, eu tirei o áudio. Tá certo? Bom. Tá já na hora de corrigir, viu? Tá já na hora. Vamos fazer ainda. Ok, que tá mandando as atividades, a falta daquela questão do perigo do livro. Muito bem. Muito bem mesmo. A minha página é 44. Olha, você tem que mandar a foto da atividade pra sua professora. Tá certo? Pra sua professora. Gente, atividade respondida é aquelas questões pessoais. Cada um manda pra sua professora. Tá bom? Então, a sua professora, o Alimbá, não sou eu, né? A sua professora já manda. Então, você manda a resposta pessoal pra que ela possa corrigir. Tá certo? Deixa eu ver o gatinho aqui. Olha, Mirelle, eu não posso você botar o certo no quinto ano, no quinto ano P, porque você faz parte do quinto ano A. Tá certo, gatinha? Simplesmente por isso. Tá bom? Então, cada um no grupo da sua professora. Desculpa, mas quem for aluno de Jalana, no grupo de Jalane. Quem for aluno do professor Sua Ivane, no grupo de professora Sua Ivane. E assim vai. Enquanto bebeu, eu vou amar a Jalane. Tá certo? Pessoal, por isso que eu tenho uma aula, porque eu fico lendo as perguntas, ouvindo as perguntas ou lendo as perguntas, aí eu vou responder vocês. Quem não tá achando a minha aula, Ingrid, Ingrid, foi colocado no grupo, mas eu vou mandar pra você. Tá certo? Foi colocado no classe 1, no quinto ano A. Tá certo? Deixa eu copiar o link pra você, mas você está lá, viu, Ingrid? Deixa eu ver se eu acho o Ingrid de novo. Ai, agora eu vou achar o Ingrid. O que eu achei? Ingrid, boa tarde. Foi colocado no grupo do quinto ano A, do quinto ano B, cada um do seu grupo, né? E também no classe 1, também. Tá certo, Ingrid? Pessoal, enquanto vocês vão terminando aí de responder, as páginas 151, 152, 153, vocês vão respondendo. Quem for terminando de responder, já vai copiando o dever de casa, tá certo? Vou adiantando, porque aí a gente já copia, eu explico o dever de casa pra vocês, e aí, depois do dever de casa, a gente faz as correções. Aí dá tempo que sobra pra todo mundo, certo? Se a internet estiver lenta, não se preocupa, porque vai ficar gravada aqui, porque a gente está oscilando um pouquinho a internet, né? Mas aí, pessoal, fica gravado, tá bom? Não se preocupa, não. Não se preocupa, não se preocupa, não se preocupa. Vou apagar aqui, certo? Vão respondendo enquanto eu vou copiando. Este papel, já vou começar mais. Não vou colocar o nome da escola, porque vocês, todos os alunos do quinto ano, sabem colocar o cabeçalho, não sabem? Então, eu não vou colocar, então, vocês vão colocar o nome, porque eu preciso de espaço. Se eu for colocar o cabeçalho agora, vai perder muito tempo, e eu sei que vocês sabem o cabeçalho. Então, só lembrando, colégio, Alfredo, Siqueira, Luna, Campina Grande, vírgula, 21, do século, 2020, professora, se for professora sua Evânia, professora sua Evânia, se for professora de Jelândia, professora de Jelândia, aluno ou aluna, nome completo, a turma e o tu, né, a turma, se amanhã, quinto B, quinto A, se amanhã, você tá, você coloca, mas como a gente tá estudando todo mundo da tarde, né, então, bota lá, quinto ano B, tarde, quinto ano, tarde, e turma do quinto ano, tarde, tá certo? Bom, vou colocar aqui a atividade, certo? Quando vocês vão responder. Certo? Vou ficar em silêncio, porque eu sei que tem gente fazendo cálculos, fazendo aí a atividade, né? Tá certo? E aí Tchau, tchau. 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 Será, pessoal? Pessoal, manda um alô pra mim agora, certo? Pra ver quem tá assistindo a aula, porque aqui no meu celular ele parou. Não sei se a internet tá aqui, né? Tô oscilando. Eu quero ver como é que tá. Eu creio que seja, porque tá assim, ó. Carregando ainda. Vamos lá. Vamos lá. A gente é horrível a internet, né? Ok. Ok. Ah, legal. Obrigada, viu? Tá oscilando, né? Tá bem lenta mesmo. Deixa eu ficar aqui no volume. Ó, aí chegou, gente. Tá oscilando. Eu não sei se vocês também tá oscilando a internet. Tá carregando. Tá bem? Mas eu estou ouvindo. Mas tá, vai e volta a internet, vai e volta aqui, oscilando. Mas a aula fica gravada, né, gente? Ó. Que eu acabei de falar com vocês. Vou deixar aqui. E o pessoal, tá carregando, né? Tá oscilando, né? Vamos ver. Vou copiando enquanto... Vou copiando, tá certo, pessoal? Obrigada pelo... Ok, professora. Estou vendo você e assistindo. Muito obrigada aí a quem... Tô sim, tá na sala, professora do CERN. Tá, obrigada, Davi, valeu. Davi e Micael, obrigada, tá? Deixa eu ver aqui, Davi. Certo, Davi? Ah, oi, 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 Micael, Davi. Que coisa linda. Tá vendo? É, Micael. Vamos lá, né? Vamos voltar aqui pra aula. Deixa eu ver aqui, pra eu continuar a correção. Deixa eu ver a Giovana aqui. Ok, Giovana. Quem mais aqui mandou a mensagem? Ele falou até baixinho. Ele falou até baixinho. Sim, é pra todos. Todos que têm livro e não têm livro. Certo? Toda atividade que eu colocar aqui no quadro, gente. Se eu pedir pra vocês fazerem uma leitura, é pra todos. Se eu pedir pra copiar, é pra todos também. Tá certo? Viu, pessoal? Quem tem, quem não tem livro. Vou sair de frente do quadro e vou preparar vocês. Quem tiver dúvida, vai deixando a dúvida aqui. Depois que eu copiar o dever de casa, a gente vai corrigir uma atividade do caderno e depois corrigir do livro, tirando as dúvidas. Tá bom, pessoal? Vamos marcar. Eu vou marcar aqui meu livro. Porque essa correção vai ser após a correção do caderno. Tá bom? Primeiro a gente copia o dever. Tá certo? Vai copiar o dever de casa. Após o dever de casa ser copiado, você pode... Essa vai corrigir. Quem é mais... Oi? Pode falar, Al. É isso que eu tô dizendo. Preste bem atenção o que eu tô falando. Ó, escuta. Primeiro, vocês vão respondendo. Tá certo? Quando quem for terminando de responder, vai copiando o dever de casa. Quando terminar de copiar o dever de casa, vocês também. Aí, a gente vai fazer a correção do caderno. Depois, voltamos para o livro. E as dúvidas que vocês tiverem, vocês vão dizendo. Eu vou explicando, fazer uma nova explicação para poder corrigir o livro. Isso é para dar tempo, todo mundo responder. Certo? Ouviu? De nada, Gatã. Se precisar, vai falar. Já. Vamos lá, pessoal? Deixa eu ver o volume. Porque se não, trabalha. Então, vocês vão copiando. Certo? Aqui a gente tá... Deixa eu ver aqui o meu celular. Deixa eu ver aqui o meu celular. Ó, vocês... Eu já vi coleguinhas botando a dúvida do cinto e agora na letra B também. Tá certo? Então, foi o seguinte. A gente primeiro vai copiar o de casa. Vou explicar o de casa. Quando terminar de explicar, a gente vai enxergar a atividade aqui no caderno. Tá certo? Quando terminar, a gente faz a correção do livro. E isso dá tempo que vocês vai responder a tudo. Tá bom? Três coisas que vocês podem fazer. Primeiro, fazer uma nova leitura do livro. Daquelas páginas que eu coloquei do matemático, também faz leitura. Faltar um vídeo, um pouco mais. E, por último, colocar lá... Eu soube que eu não diga nessa questão. Porque quando for na hora da correção, aí você vai se ligar mais e diz, olha, quem ficou com dúvida, né? Tá explicando aqui no quadro. Tá certo? E depois, para tirar as dúvidas, eu vou dar um tempinho para que você responda quem ficou com dúvida e faça a correção. Aí dá tempo para todo mundo. Tá certo? Todo mundo. Gente, não liga agora. Tá certo? Dá tempo para todo mundo fazer a atividade. Tá bom? Então, deixa a mensagem digitada, certo? Ou manda uma aula. Tá bom? Mas fica agora... Bom, aqui, olha, como eu disse a vocês, faz o cabeçalho, né? Coloca atividade em casa, matemática, em adato. O cabeçalho, já falei, todo mundo já sabe, né? no quinto ano, todo mundo já sabe o cabeçalho. Então, já são três e cinquenta e seis, eu vou adiantar aqui. Tem aqui o número um. Escreva por extensio a leitura das fações e escreva a sua forma decimal. Certo? O que você vai fazer? Vou botar as opções aqui para você copiar. Tá bom? Você vai escrever por extensio, escreva por extensio, você vai escrever como se lê. E depois, você vai escrever a sua forma decimal das fações. Eu vou colocar só um exemplo aqui, tá bom? Deixa eu só abrir na minha aula aqui de novo. Pessoal, na hora da explicação, deixa eu ligar depois. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Vou repetir o que eu disse. Primeiro, a gente vai copiar o de casa, né? Depois que eu copio o de casa, eu vou explicar o de casa. Depois, eu vou corrigir a atividade que está no caderno. E após a atividade do caderno, a gente vai corrigir a do livro. Mas antes de eu corrigir a do livro, eu vou ler as dúvidas de vocês, vou fazer uma nova explicação dessas dúvidas aí, dessas questões. dou o tempo para vocês responderem e depois eu faço a correção. Tá certo? Vamos lá. Vamos agora para as letras. depois que você escreva por extensa a leitura das frações e escreva em sua forma decimal, aí eu vou colocar aqui o exemplo, tá bom? Eu vou apagar aqui, senão vai atrapalhar. Vou colocar o exemplo. Depois do exemplo volta as frações, tá certo? Então, primeiro faz a leitura. Três. Lembrando que o numerador é normalmente, não muda nada. só na parte do denominador. Se ele for décimo, você escreve décimo. Se for centésimo, você escreve centésimo. Tá certo? Pessoal, não liga porque atrapalha. Deixa eu pegar depois, quando terminar a explicação e copiar, tá bom? Aí, quando for, se for no denominador, for mil, é milésimo. Então, aqui em casa, é centésimo. Aqui é um exemplo. E aqui vamos a letra A. Deixa eu botar aqui na aula de novo, porque toda vez que você liga, meu celular sai da aula. Aí eu tenho que colocar de novo. Então, gente, deixa eu ligar depois da atividade. Tá certo? Giovanna, aguenta um pouquinho. Se tiver oscilando a internet, vai ficar gravado. Não se preocupe, não. Porque eu vejo que está demorando um pouquinho para carregar. Certo? Lembrando que você já está no quinto ano, já sabe, a organização é do aluno. Quando escrevemos, damos espaço de linha, que é o pular linha, o professor não bota mais de círculo de quinto ano. Então, você vai dar só o espaço, porque a organização é do aluno. tá certo? Vou colocar mais para cá, a linha A, vai sair o reflexo da janela. As próximas atividades, vou trazer digitadas assim como tem no slide, aí vocês vão ficar olhando pelo slide, fica bem melhor. Tá certo? Algo com as atividades, vou trazer já no slide. Tá bom? Certo? Tá certo? A Giovana, gatinha, espera um pouquinho, Giovana. Liga. Alô, Giovana. Liga. Uma A no O, é um A, viu? Só é isso, né? Tu tava ligando pra dizer isso? Nossa, só é caminho. É não, viu? Deixa uma olhadinha. Gente, deixa pra ligar, só a mente, pra terminar. Eu já tava pensando que era questão da internet, que tá botar aí. Olha, eu vou botar essa linha aqui, certo? Mas vocês sabem que é um abaixo do outro. Certo, pessoal? Vocês vão escrever, deixa eu sair da tela. Tudo aqui. Liga, aí no celular sai da aula. Deixa eu botar aqui. aí vai ser um abaixo do outro. Deixa eu botar aqui de novo. Tá certo? A minha letra A, gente, é assim, ó. Viu, Javã? Essa é a letra A. Viu? A letra A maiúscula, Cossiva. Cossiva é essa. A de bastão é essa. Que vocês conhecem muito, né? Mas a Cossiva é a letra que vocês devem escrever. É essa daqui, ó. Viu, Javã? Tá certo? Então, a letra A maiúscula é essa. A letra de Javã era essa. Letra C. Deixa eu ver se a letra D não ficou muito em cima. E a letra C. E só observando aqui, viu, gente? Se não ficou. Não ficou. Certo? Deixa eu só voltar mais pra cá. Pronto. A letra D. Então, como tá no exemplo, né? Tá bem claro aí o exemplo. Vocês vão escrever essas... Vocês vão escrever essas frações primeiro. Você vai escrever o exemplo e vai escrever em forma decimal. Um, dois, três, sem peça. É isso que vocês vão fazer, tá bom? Aqui tá o exemplo. Escreva por extensio. Né? Escreva por extensio é como se lê. E apresenta em forma de número decimal. Então, em forma de fração, você vai transformar em forma de número decimal. É só isso, pessoal. Aí, quando terminar de copiar, isso aqui é o restinho do número um, vamos para o número dois. E assim que terminar o número dois, vamos corrigir o caderno, né? Aquela... os múltiplos. O MMC, né? Os múltiplos não. O MMC que a gente viu na aula passada. Deixa eu sair da frente do quadro. Tá certo, pessoal? Então, há um tempinho para vocês copiar. Aí, eu abato, viu? E aí, eu abato. Tchau. 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 A vida de casa é para fazer a pós-terminada. Sim, Yasmin. Gente, olha só a pergunta de Yasmin. Pra vocês verem. Professora, a vida de casa já pode fazer e me respondendo. Não, não sei. A vida de casa é para fazer a pós-terminada, ok? Sim. Ouviram o que eu falei também? Gente, essa atividade a gente está em casa, mas vocês já estão em casa, né? É após esta aula. Quando terminar a aula, vocês estão, tá bom, gente? Pessoal, vou abrir aí avagar, né? Pra dar continuidade, certo? Depois eu discuto mais as aulas. Porque se eu ficar só escutando as mensagens, aí a gente se atrasa, né? Porque são muitas vezes, né? Gostaria de conversar com todos, né? Muito bem, tá certo? Mas, estamos aqui no foco, é a aula, saudades eu tô, cada um. Viu, Davi? O pessoal é um bom a todos, mas eu vou falar um momento, um daqui vai demorar também. Tá certo? Então vamos nos ligar na aula. Tá certo? Saudade eu tenho, mas eu não posso ficar aqui só conversando, né? Vamos lá, vamos pra aula. Então vamos copiar o número 2. Então o número... Ó, então não vai achar o volume, né? O número 1... Não vai achar o volume? Deixa eu tirar o... Pronto. O número 2, número 1, né? Você vai escrever por extensão e a forma como se lê. Você vai estar perdendo. Legal. Ele agora ficou em silêncio. Não tem a aula que vai fazer barulho, não tem o celular, né? Mas eu tô com saudade do barulho de vocês. De giro, né? Gente, deixa eu terminar, né? Vamos lá. Vamos para o número 2. Então você vai escrever por extensão, né? Como se lê. Quem não copiou esse número 1, ficou um bom tempo aqui no quadro. É só botar um pouquinho o vídeo e copiar, tá certo? porque a gente tem coisas pra fazer, né? Corrigir. Vamos lá. O número 2. Vou deixar o celular de castigo. Deixa eu ver se tá ok. Eu não tô escrevendo. Ok. Ok. Eu não tô escrevendo. Todo mundo sabe. Tem que pular a linha, né? Então, olha só. Represente em número fracionário e decimal. Represente em número fracionário e decimal. Ok. 4. Exemplo. Temos aqui. Vocês colocam esse montinho aqui. Esse ponto, ele é um indicador. Ele tá mostrando um exemplo. A pessoa colocou isso. Não é A, não é B, não é C. É só um indicador. 4 décimos. Você vai escrever em fono fracionária. 4 décimos. E em forma decimal. 0,4. É isso que vocês vão fazer. Tá certo? Então, o que estamos estudando são os números racionais, que é o decimal. Em forma, primeiro, fracionário e fração. Né? Os racionais. E depois, em forma decimada. É o que estamos estudando. Tá bom? Pra que a letra A pula uma linha. Né? Não precisa colocar x assim não, né gente? Reação o quê? Quinto ano, né? A professora tá dando x aqui. Não pode. Não pode. Não pode. NoCómo. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Agora a internet está rápida, mas estava bem lenta, né? Agora está... Mas eu não parei nenhum minuto. Enquanto ela estava oscilando, continuei. Porque fica gravado, né, gente? Então não se preocupa, não. Mesmo que a gente dê bem, muda a internet, né? Se ela ficar um pouco lenta, ou, no seu caso, aqui, é que você aguarda, não sai, não fica esperando. E aí ela volta. Olha, ela voltou. Preciso, não deixei nada. Ainda falta a letra C, letra D, letra E, letra F, tá bom? Deixa eu só olhar aqui a hora. Gente, será que vai dar tempo de corrigir? Se não der tempo para corrigir, a gente vai corrigir tudo para outra aula, né? Porque passa muito rápido. Vou sair de frente do quadro. Vamos aí, pessoal, copiando. Tem assim o número 12. Represente em número fracionário e decimal. Isso quer dizer que você vai representar em forma fracional e decimal. Aí tem um exemplo. Quatro décimos. Representei quatro décimos em forma de fração. E depois representei em forma de número decimal. Lembrando que fração e números decimais são números racionais, tá certo? Aí a letra A tem assim. Dois décimos. Aí tem uma certinha para que você possa responder. Letra B. Novos e décimos. Lembrando que você vai representar primeiro em forma de fração e depois em forma de número decimais, ok? Vou dar um tempinho para vocês copiarem. Eu quero corrigir, eu quero corrigir. Quero corrigir primeiro o caderno e depois a gente volta comigo, tá bom? Tá bom? Tá bom? A hora é muito curta, né gente? Passa rápido demais. Vou apagar o enunciado, tá bom? E o exemplo. Vou continuar. Quem não confiou, dou a bica novamente. Não criamos pânico. É só botar o vídeo, tá certo? Vou passar um caçinho aqui. Para não atrapalhar. Pode deixar assim aqui, tá bom? Vou ler aqui nesse C. E a setinha, eu não coloquei. Porque eu tô acompanhando pelo meu celular. Como se eu fosse aluno, sabe? Como se eu fosse aluno, eu tô acompanhando. Igual vocês, você tá acompanhando. Porque no computador é mais rápido, né? Aí, eu preciso falar mais devagar. Aí, o tempo que vocês têm pra copiar, eu tô acompanhando. E aí, o tempo que você tem pra copiar. E aí, eu tô acompanhando. Fora! Não é isso? Voltamos. Vamos. E agora, vou apagar a letra A e a letra D. Certo? Bota a desenho. Quem não copiou, bota um pouquinho o vídeo que vocês conseguem. Vai aqui. Deixa eu ver o oitento como ficou. Aqui é a aula sem tese, gente. É porque não vai lá no quadro, né? É melhor botar embaixo na parte sem tese, tá? Deixa eu ver se não pegou a sua banha, o professor da sua banha. Não. Não pegou. Então, pessoal, letra C. Um centésimo. Bom, a organização é do aluno, mas se você puder pular uma linha, fica mais organizado, né? Uma ou duas linhas, fica mais organizado. Mas, a organização é sua. Um centésimo, trinta e dois centésimos, letra E. Um inteiro e quinze centésimos, três inteiros e oitenta centésimos. Tá bom? Você vai escrever conforme aquele exemplo. O segredo dessa questão está na parte do centésimo, milésimo e décimo. Lembrando que décimo é dez, né? Centésimo é cem, e lésimo é cem. São números e unidades menores do que o inteiro. Tá bom? Bom, pessoal, só vai ter um e dois. E depois, de vocês copiarem, vamos a conversar, né? Múltiplos do MMC. Múltiplos e do MMC. Os dois juntos. Vamos copiar. Olha só. Porque eu vou criar a participação de vocês também, mas não sei se vai dar tempo, né? Eu acredito que vou ter que corrigir sozinha mesmo e vocês acompanhando. Vai dar pra ligar. Tá bom, gente? Com a questão do número um, vocês participaram e foram dando o resultado, lembra? Só na questão do número dois, eu vou ter que fazer aqui no quadro mesmo. Se não der tempo, tá bom? A gente continua na outra aula, tá certo? mas enquanto vem minutos de aula, vamos tentar, né? Vamos copiar aí. Tchau. 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 Pronto, né, pessoal? Então, quem não conseguiu copiar, bota um pouquinho no vídeo e você vai encontrar essas questões, novamente, essas questões. eu vou ler pausadamente pra você, tá certo? Pra que eu possa começar a fazer a correção do caderno. É assim. Letra C. Vou começar a partir da letra A. Tá bom? Que eu voltei. Letra A, dois décimos. Letra B, nove, não liga, gente, pra não atrapalhar agora. Nove centésimos. Letra C, um centésimo. Letra D, trinta e dois centésimos. Letra E, um inteiro, quinze centésimos. Letra E, três inteiros e oitenta centésimos. Lembrando, você vai escrever o número em forma fracionária e em forma de número decimal. Certo? Então, pessoal, vamos à nossa coleção. Vamos nos cinco minutinhos. A gente vai dizer não vai dar tempo, professora. A gente faz nem que seja letra A, né? Nem que seja letra A. Bom, lembrando que a aula passada a gente foi o número um que eu liguei pra vocês, vocês participarem, deram o resultado, né? Nesse número dois não vai ser possível fazer isso. Tá bom, gente? Bom, também vai ser possível nesse momento eu atender a ligação porque é a hora da correção. tá bom? Vamos lá. Eu tenho que apelar na aula pra ver se tá tudo ok. Tá certo, pessoal? Depois, quem ligou pra mim agora, esse pouquinho de tempo de aula, foi uma mensagem que às vezes disse assim, ligaram pra mim e trouxeram a hora e só terminam. Três minutos na aula. Quer dizer, na hora que eu não podia encerrar a aula, uma correção, só alguma coisa, ligou pra mim só pra dizer que faltaram três minutos até na aula, né? Então, não precisa. Então, se é uma coisa muito importante ver esse livro na verdade, você deixa uma mensagem aí que eu vou ouvir seu aula ou ler o que você digitou e vou lhe responder. Tá certo? Lembrando, pessoal, que a correção do livro fica na próxima aula de matemática, deixa as suas dúvidas, professora, eu fiquei contundindo essa questão desse aula, deixa as dúvidas que na próxima aula de matemática eu vou começar a partir das dúvidas pra poder corrigir. Faça a atividade do livro, não esqueça, faça a atividade do livro. Quem não conseguir, põe lá, quem não está lá, hoje eu não fico tudo nessas questões. Vou agotar todas as dúvidas de vocês, porque vai dar tempo de vocês responderem. Na próxima aula a gente começa a partir das dúvidas, tá? Dúvidas. Aí a gente começa a trabalhar disso aí, tá bom? Tá bom, pessoal? Eu tô olhando aqui assim, vai dar tempo. E essa correção também vai ficar com a próxima aula de matemática, tá certo, pessoal? Vocês entendem muito rápido, vou apagar e fazer bem que seja a letra A. Pessoal, não esquece de mandar a foto, viu? Manda pra professora de vocês. Aí tá alguém que tá dizendo dois minutos, professora. É, mãe, deixa eu me dar tempo não, né? Dois minutinhos. Vamos lá, eu só tenho a outra. Vamos lá, número dois, onde tem o MMC de doze e de nove. Através da fatoração. Quem fez a partir dos múltiplos o quê também. Vamos pra fatoração. É assim. Essa é a letra A. Nem que seja a letra A, mas eu faço, né, gente? Então, dois, deu seis, aí repete o nove, porque nove não é, nove não é, tá? A gente sempre começa pelo menor número, pá, por dois. O título por dois porque tem um pá, pelo três, por nove. Não tem mais nenhum número, tá? Então, vamos para o menor número, primo, que é o três. O menor número, primo, pá, é dois. e o menor, primo, ímpar, é três. Deu um, ficou três, foi três, um, cinco. Agora, vamos fazer aquela famosa pontinha. Quantas vezes foi emitido? Dois? Duas vezes. Dois, levado a dois. Vezes, três, levado a dois, porque o três foi duas vezes. Ou você pode fazer assim. dois, vezes dois, vezes, vezes três, vezes três. Dá para dar o resultado? Sim, dá assim, Dois vezes dois, quatro, quatro vezes, três vezes três, quatro, vem logo, dois, três. Então, a resposta é trinta e seis. Olha aí, que eu vou fazer a letra A, tá bem? 2 vezes dois, quatro, três vezes três, nove, nove vezes três, nove vezes quatro, trinta e seis. Deu, gente! Bom, é como a gente, a próxima aula do matemático, o restante. Tchau, gente! Bom final de tarde, faça o TV, deu para corrigir só? A letra A no 2. Tchau, gente, beijão a todos, viu? Até amanhã! Vai ficar aqui, ó. Mas, não se preocupa na próxima aula de matemática, eu faço ele de novo, viu? Eu faço bem devagar isso aí, só para vocês ver que dá, beijão a vocês. Tchau! Tchau, 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 Tchau,